Meus amigos, nós já comentamos aí sobre personagens que precisam voltar no Mortal Kombat 12, personagens que devem ir para a geladeira que estavam no Mortal Kombat 11, mas e quanto àqueles personagens, cara, que merecem uma segunda chance, aqueles da era 3D ali que evaporaram simplesmente, cara, a gente não ouve falar mais, e é sobre isso que nós vamos comentar aqui, eu estou com uma listinha de personagens da era 3D que eu gostaria demais que eles pudessem aproveitá-los melhor nessa nova era do Mortal Kombat. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, e vamos para mais um videozinho delicioso de Mortal Kombat, desta vez sugerido por um inscrito aí do canal, rapaz, nos comentários do último vídeo aí sobre personagens que precisam voltar, então eu incentivo você aí que está assistindo agora algumas sugestões de temas que vocês gostariam que trouxéssemos aqui no canal relacionado a Mortal Kombat ou até mesmo outro jogo, então já aproveita também para poder deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, pessoal. Eu fiz questão, cara, de abrir aqui o roster do Mortal Kombat Armageddon no Google e tudo mais e dar uma olhadinha ali em todo mundo, já que esse jogo tem todos os personagens possíveis e imagináveis ali da era 3D para a gente poder selecionar. E aí, cara, eu fiz uma listinha aqui, não são muitos nomes, tá? Porque alguns ali eu realmente não curti tanto e, para mim, na minha humilde opinião, eu não gostaria que voltasse, não. Mas vamos lá para os que eu acho que merecem uma segunda chance que deram uma sumida bruta e não apareceram como jogáveis, entendeu? O primeiro deles aqui, e eu acho que todo mundo curte esse daqui também, é o nosso querido, chocando tigre aí, Kintaro, rapaz. Sim, apesar dele nunca ter aparecido como um personagem jogável, além do Mortal Kombat Trilogy ali e também no Armageddon, eles poderiam de alguma forma aproveitá-lo nessa nova era do Mortal Kombat, embora ele tenha morrido na HQ do Mortal Kombat X aí. E vocês se lembram muito bem ali, né, quando a galera está corrompida com o código de sangue, eles vão lá e tiram a jaca do bicho fora, e é isso, entendeu? Ele não tem uma participação tão grande assim não, mas é legal vê-lo aparecendo. E por mais que ele seja parecido com o Goro, o gameplay dele seria parecido com o do Goro, né, igual a gente teve o personagem aí no Mortal Kombat X, eu acho que eles poderiam trazer algumas diferenciações no gameplay do Kintaro e colocá-lo ali como um personagem jogável para a gente poder ver do que ele é capaz, entendeu? Eu gostaria demais que isso acontecesse. E o próximo aqui, rapaz, que eu vejo demais a galera mencionando nos comentários, é o nosso Brody Motaro. Pois é, rapaz, nós falamos aqui de Shokans, vamos falar de Centaurians também. O Motaro, ele não aparece também, né, como um personagem jogável desde o Mortal Kombat Trilogy, onde a gente consegue escolhê-lo ali. Nós temos todos os chefes nessa versão, na verdade. E no Mortal Kombat Armageddon também, que ele escaparam metade do corpo dele, que foi uma maldição, parece que os Shokans fizeram no Centaurians, não lembro muito bem a história, mas acho que foi isso mesmo. E aí ele ficou só com duas pernas. E eu vejo muita gente comentando que nessa nova era do Mortal Kombat, né, depois do reboot e tudo mais aí, seria meio complicado eles trazerem o Motaro por conta dessas questões de ele ser um Centauro mesmo. A ocupação dele ali na tela e tal, como é que seria a perspectiva dele ali. Nós temos um exemplo de um jogo que tem personagens grandes, assim, fora do comum, e eles adaptam a câmera de uma maneira que não fica esquisito, que é o nosso querido Killer Instinct. Vocês lembram, meus amigos, que nós temos personagens grandes ali, como, por exemplo, o Aganos, e ao escolhê-lo e na hora de começar a luta, a câmera, ela se afasta um pouquinho. O personagem padrão ali, né, que tem seu tamanho normal e tudo mais, ele fica um pouco menor, mas isso foi necessário pra poder comportar o tamanho do Aganos na tela. E sendo bem sincero aqui, cara, acabou não atrapalhando pra mim, pelo menos, tá, na minha humilde opinião. Então eles poderiam, sim, ver alguma forma de trazer o Motaro nesse sentido. Mas aí a gente começa a imaginar como é que seria em termos de gameplay também do personagem, entendeu? No frigir dos ovos, meus amigos, a gente vai ter que esperar aí, poder ver o que o futuro nos reserva e se eles realmente vão cogitar trazê-lo no futuro, mas eu acho que ele merecia, sim, uma segunda chance, entendeu? Agora, o próximo que eu preciso comentar aqui, pessoal, que eu acho que ele foi bem mal aproveitado, ele teve um espaço legalzinho até na HQ do Mortal Kombat X, apesar dele ter sido manipulado, que foi o nosso querido Heiko. Sim, eu gosto do estilo do personagem ali, desde o Mortal Kombat 4 e tudo, ele é um dos grandes nomes ali de Outworld dentre os vilões, entendeu? Então eu acho que eles poderiam utilizar tanto ele quanto o Havik em uma parceria aí pra poder trazer aquele clima vilanesco num próximo jogo do Mortal Kombat aí, quem sabe? E também dá uma repaginada não só no seu design, mas também no gameplay. O design dele no Mortal Kombat X nas HQs é muito legal, só que obviamente a gente não tem gameplay e ele não chega a lutar assim, entendeu? Ele só é manipulado e depois ele é derretido ali pro Havik concluir o plano dele. Eu acho que seria legal se eles utilizassem ele melhor. E aí, tem mais dois personagens aqui, eu vou trazer os dois de uma vez, porque eles são irmãos, né? Que é o Dagon e o Taven. A gente sabe que tem todo um plot envolvendo esses dois personagens aí, que é o do Mortal Kombat Armageddon, que a gente vê ali, entendeu? Mas, eles poderiam adaptar essa história de alguma forma também pra poder incluir os dois personagens. Eles são muito fortes, são muito poderosos, principalmente o Dagon, que ele é um dos responsáveis aí pelo Dragão Vermelho. O cara é o líder da parada. Ainda mais com o envolvimento de Kenshi e Takeda na história, eu acho que eles poderiam sim envolver o Dagon, por ele ser o líder do Dragão Vermelho, e de alguma forma encaixar o Taven no processo aí também, além de reimaginar os seus designs e seus gameplays. Eu acho que eles mereciam sim uma segunda chance, pessoal. Agora, comentando aqui sobre algumas personagens femininas, que são bem daoras aí, que duas delas foram mal aproveitadas nessa nova era do Mortal Kombat, e uma acabou que nem apareceu, pelo menos eu não lembro, tá? A primeira que nós temos que comentar aqui é a Limei, sim. Ela aparece bem brevemente ali no Mortal Kombat X. Ela é uma personagem que tá ajudando a Special Forces ali, coletando informações sobre a Milena, sobre onde ela tá, o que ela tá fazendo com a muleta do Shinnok e tudo mais. Então, ela tem só aquela pequena participação ali e mais nada. A gente não a vê lutando, nem nada disso. Então, eu acho que eles poderiam dar um espaço legal pra essa personagem aí também, que se eu bem me lembro, ela é originária de Outworld e tudo mais. Então, eles poderiam criar um plotzinho legal aí pra ela. Não precisa ser nada muito extenso, porque tem muito personagem. Eu acredito que eles não iriam dar um grande espaço pra Limei, assim, sabendo que tem outros de maior importância pra eles colocarem em foco ali, entendeu? Mas eu acho que seria legal, pelo menos, e eles poderiam descolocá-la como personagem jogável ali e repaginada também, como eles fizeram com alguns aí nessa nova era do Mortal, né? A próxima aqui é a Shira, que é uma personagem também que aparece ali na era 3D. E eu gostaria de ver um pouco mais o seu envolvimento ali com o Quan Chi, entendeu? Que a gente sabe que ela tem um envolvimento com o personagem. Depois, ela encontra sua espada Kris, que quando ela mata os demônios, ela vai purificando a sua própria alma e tudo. E ela começa aí uma jornada de matar diversos demônios ali de Netherrealm, pra poder purificar ainda mais sua alma e poder partir pra outros reinos. Então, eu acho que esse plot, principalmente dessa espada dela, cara, eles poderiam desenvolver melhor e até colocar um pouco de importância nesse sentido aí, né? No uso dessa arma dentro da história de um outro mortal, por exemplo, entendeu? Eu acho que seria bem da hora se eles fizessem isso aí com o personagem. Ela também, pra mim, merece uma segunda chance. E a outra que não foi tão bem aproveitada assim, que apareceu bem brevemente no Mortal Kombat X também, foi a nossa querida Sirena. Pois é, rapaz. Eu vejo muita gente aí comentando, sempre na comunidade Mortal Kombat, que gostariam de ver a personagem retornando aí, entendeu? E seria muito da hora a gente ver o envolvimento dela, por exemplo, com o Bi-Han, no caso agora noob Saibot, né? Ela tendo algumas discussões com o personagem, questionando ele, tipo, pô, você se deixou levar, entendeu? Pra onde foi sua alma? Cadê aquele Bi-Han que eu conhecia? E também trazer a personagem reimaginada aí, com um gameplay bem da hora também. Ah, e tem mais uma personagem também que eu gostaria demais que voltasse na franquia Mortal Kombat aí, que merece uma segunda chance, que é a nossa querida Vampira Nitara, rapaz. Pois é, ela apareceu aí na era 3D, ela enganou o Reptile, ela é uma personagem lá de Vai Eternos, eu acho que é esse mundo mesmo, né? E ela apareceu no filme do Mortal Kombat 2021 só pra ser fatiada no meio pelo Kung Lao, né? Tristeza danada. Mas eu gostaria demais que eles trouxessem a personagem totalmente repaginada aí, em termos de design e gameplay também, e quem sabe até mesmo uma participação dela na história, mano, pra poder ludibriar alguém ali com toda a sua beleza e sedução. Eu acho que seria muito da hora, cara. E a gente teve vários rumores sobre a personagem poder vir num combat pack aí do Mortal Kombat 11, que acabou não acontecendo, né, cara? Tristeza danada, mas quem sabe no futuro, no Mortal Kombat 12, com base nos pedidos da galera na comunidade Mortal Kombat, a Netherrealm não atende o nosso pedido. Não custa sonhar, né? E o último personagem da minha lista aqui, galera, que eu acho que merece sim uma segunda chance, ele tá sumido desde o Armageddon, é o nosso querido Kai. Ele apareceu lá no Mortal Kombat 4, ele foi um personagem que o Liu Kang, até onde eu me lembro da história, né, ele encontrou ali nas ruas e tal, era um artista marcial extremamente habilidoso e acabou levando ele pra sociedade da Lotus Branca ali, pra poder ser treinado e tudo. Ele ficou ali um tempo, depois ele foi vagar pelo mundo, pra poder ganhar mais conhecimento, ajudou os guerreiros da Terra ali quando necessário, participou do Armageddon. Então, eu acho que eles poderiam sim trazer o Kai como um personagem jogável aí, reimaginado também. E eu acredito que ele teria um gameplay muito da hora com base nas habilidades que a gente conhece dele no Mortal Kombat 4 e no Mortal Kombat Armageddon também. E diga-se de passagem, né, cara? Apesar dos furos, das falhas, das bizarrices aí do Mortal Kombat 11, não tem como a gente negar que os caras foram bem criativos aí na criação de alguns personagens ali e algumas modificações que eles fizeram em termos de gameplay. Então, eu acho que eles poderiam aproveitar muito bem o Kai se eles trouxessem ele de volta num próximo Mortal Kombat, entendeu? E é isso, meus amigos. Essa aqui é a minha listinha de personagens que eu acho, da era 3D principalmente ali, né, que merecem uma segunda chance aí num próximo Mortal Kombat que estão suídos aí pra caramba. E agora eu quero saber de você, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acharam dessa minha listinha aqui? Se vocês incluem outros personagens que vocês gostariam que tivesse uma segunda chance também e não deixem de postar aí embaixo outros tipos de vídeo, outros temas que vocês gostariam que eu trouxesse nessa pegada aí de falar de lutadores e tudo mais, seja pra um próximo jogo do Mortal Kombat ou alguma outra ideia que vocês tenham. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês e não se esqueçam de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, pessoal. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais, é, fomos, galera!